Até a meio desta manhã já realizaram a prova de TIC cerca de 13 mil alunos. Isto corresponde a 16% do público total dos alunos que vão realizar esta prova. Recordo que esta prova pode decorrer ao longo de 10 dias. Portanto, se pegarmos numa distribuição normal, de uma distribuição dos alunos por cada um dos dias, um dia e meio, 16% é aquilo que é esperado. Disse que hoje, os dados de hoje, são que cerca de 13 mil alunos realizaram as provas. Quantos é que eram expectáveis realizar? Cerca de 80 mil. Entrou ontem e hoje? Não, 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 no total, o total dos alunos, nos 10 dias. Isso não tenho informação porque a calendarização é feita por escola. Mas já há os dados de quantos dias? Já estão, sim, hoje até às 11 da manhã. Também haverá os dados de quantos é que era suposto? Não, isso não temos. As escolas fazem o seu calendário das provas e reportam ao júri as provas realizadas. Portanto, nós só teremos essa conta total, face ao universo que se inscreveu na prova, quantos é que fizeram, no final do período destes 10 dias. Aquilo que eu estava... 30 de maio. O que é? Quanto? 30 de maio. 30 de maio. Portanto, aquilo que eu disse é que, de um universo de cerca de 80 mil alunos inscritos para a prova de TIC, há 13 mil que já realizaram. A janela temporal são 10 dias. Portanto, numa distribuição absolutamente normal, seriam 10 mil por... não, 8 mil por dia. No primeiro dia e meio, 13 mil já fizeram. Nós sabemos que, tendencialmente, nós, quando temos um prazo, empurramos mais para o fim. Portanto, eu diria que, em termos meramente de estatística descritiva, não estamos a ter um problema. De novo, houve recalendarizações, por algumas questões técnicas, que são, de acordo com o repórter do Júlio Nacional de Exames, absolutamente residuais no universo das escolas. Mas não é possível dar um número? Das escolas concretas? Sim, de quantas escolas, quantos alunos? Reportado, reportado, temos, eu diria, entre uma dezena e duas dezenas de escolas. Num universo de, ontem, duzentas e muitas que já fizeram e hoje, não sei dar-lhe o dado, porque ainda estamos a recebê-los. Portanto, é bastante residual, de facto. E ainda bem.